Bom dia senhores, bom dia senhoras, mais um vídeo hoje, vamos no vídeo de hoje falar da Revolução Francesa, esse que é um dos eventos mais importantes da história da humanidade e tem como um marco a data de 14 de julho de 1789. Claro que a Revolução não se resume a este dia, mas é o dia da queda da Bastilha. O que é a queda da Bastilha? Esse é um conceito importante para a Revolução Francesa. Bastilha era uma prisão, uma prisão política, onde estavam todos aqueles que de uma forma ou outra ameaçavam o regime monárquico absoluto do rei Luís XVI. O que é um regime monárquico absoluto? É um rei, ou rainha, nesse caso é um rei, que tem poderes absolutos. Mesmo a França tendo uma legislação nacional, uma constituição, que previa de certa forma a convocação das autoridades e de representantes de grupos sociais, a palavra final era do rei, na prática, claro. E a França vinha já há algum tempo de algumas crises econômicas, essas crises dadas pela gastança, a coroa gastava muito, a França se envolve em guerras e acaba tendo mais dificuldades. E aí, no final do século XVIII, vésperas da Revolução, nós ainda vamos ter alguns problemas climáticos que vão resultar em dificuldade de alimento. E até nem é dificuldade de comprar alimento, é dificuldade de ter alimento na França. E o povo já sofrido vai então começar a se insurgir. Essa insurgência chega das classes populares à burguesia, que é uma espécie de classe média, se é que podemos falar assim, e que não tem uma grande participação política e que busca essa participação política. Diante dos fatos, então, diante das crises, ou desta crise que se avoluma, o rei Luís XVI vai fazer algo que era previsto na legislação, que era a convocação dos estados gerais. Convocava os representantes dos grupos sociais para que eles determinassem o que fazer, então, para tentar tirar a França da crise. Quem são esses estados? Então, nós vamos ter o primeiro e segundo estados, representavam o clero, os membros da igreja e a nobreza. E um número bem pequeno, mas um número com posses econômicas e com poderes muito grandes, né? Estamos falando da igreja e da nobreza muito rica e com a política, com bastante participação na política. O terceiro estado é o restante da população, né? Trabalhadores urbanos e rurais, aquela camada mais pobre da sociedade, mas também a burguesia, que eram esses comerciantes, alguns deles ricos, né? Que a gente chama de alta burguesia. E vão decidir, então, o que fazer. A proposta do estado, do governo, é aumentar os impostos. Como que se dava a votação? Cada estado tinha direito a um voto. Mesmo que o primeiro e segundo estado, juntos, descem cerca de 5% da população. Eles tinham dois votos. Enquanto que o terceiro estado, que era uma multidão de pessoas, tinha um voto. Primeiro e segundo estado não pagavam impostos. Adivinha quanto deu a votação para aumentar ou não impostos? Claro, dois a um foi a votação. Primeiro e segundo estado apoiaram o aumento de impostos, porque não pagavam. E o terceiro estado foi contra. A coisa não se resolveu. Então, esse terceiro estado, nessa reunião, retira-se, então, retira-se da reunião e monta uma nova reunião. Nessa nova reunião, só do terceiro estado, eles resolvem, então, que eles vão mudar a legislação na França. E eles vão criar uma nova constituição e eles não aceitam mais este formato em que eles não têm participação e que o primeiro e segundo estado determinam as coisas. Isso é 1789. O rei, então, vai tentar impor a eles a força e esse povo se rebela, sai às ruas e começa, então, a invadir as coisas e entre essas invasões está a bastilha que nós comentamos antes. A partir do momento em que esse grupo toma o poder na França, esse terceiro estado, não há uma mudança que a gente possa achar definitiva, né? Porque eles instituem uma monarquia, o rei continua governando, mas o parlamento passa a ter vez. Um dos primeiros e o mais importante ato de toda a revolução é a aprovação da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vem a ser hoje a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ali tem algumas coisas importantes como, por exemplo, todos são iguais. Poxa, se todos são iguais, ninguém tem privilégios, né? A nobreza e o clero, então, perdem. Todos são livres. Eles aprovam também, em 1790, a questão de constituição civil do clero. A igreja perde muito com isso, inclusive, bens. Não só poderes, mas como bens da igreja, são, então, vêm para o Estado. A igreja era uma grande detentora de terras, isso desde tempos medievais, né? E eles aprovam também, nesse período que a gente chama de Assembleia Nacional Constituinte, que vai de 1789 a 1792, eles aprovam também a Constituição. E aí sim, uma proposta iluminista, uma divisão em três poderes e uma monarquia constitucional. O rei governa, mas ele não tem poderes totais, né? Então, é o fim do absolutismo na França, essa Constituição de 1791. A divisão desses políticos, e aí, quando eu falo político, inclui todo mundo, né? Porque todos participavam da política, a partir de agora. Eles têm dois grupos bem definidos. O grupo que sentava à esquerda, no Congresso Nacional, que eram os jacobinos, e aí vem a definição de partidos ou pessoas de esquerda, né? Ou de direito, mas o caso da esquerda era os jacobinos. Esses eram integrantes da Baixa Burguesia, os sansculotes, que eram pobres, né? Sansculotes porque eles não tinham culotes, que é uma calça para andar a cavalo. Então, eles não tinham cavalo, então, eles eram pobres. Sansculotes é uma denominação pejorativa em relação a eles. Eles, esse grupo, era um grupo que precisava de maiores mudanças, né? Mesmo com essa mudança de agora, eles estão, de alguma forma, alijados do poder. Porque, na prática, mudou pouca coisa para a vida daquele sansculote, daquele trabalhador, né? O grupo de oposição, chamado Girondinos, composto da alta burguesia e parta nobreza, era o grupo que sentava à direita no Congresso. E que não queriam grandes mudanças, não. Para eles, estava bom até ali. Porque a nobreza continuou, de alguma forma, com uma participação muito boa. A alta burguesia, então, passa a dominar o cenário. E eles não querem grandes mudanças, a não ser liberdade de comércio, né? A não ser liberdade de comércio e descentralizar alguma coisa do governo, porque eles queriam que algumas regiões tivessem mais autonomia. sempre há aqueles... Maria vai com as outras, né? Então, tem um pessoal chamado de planície, que era aqueles que, ora, voltavam com um lado, ora, voltavam com o outro lado. É... Em 1791, um ano importante também, porque o rei tenta fugir. O rei pressionado, ele tenta fugir. E, nessa tentativa de fuga, ele é preso. E retorna preso para Paris, e aí a coisa dá uma estremecida. As revoltas populares crescem muito nesse período, porque não se tem uma noção clara do que vai acontecer na França. A França vive um período de incerteza, mesmo com as mudanças que houve, e uma certa organização, ainda há um grande período de incerteza. Esse grande período de incerteza vai levar a França para um novo momento. Um momento chamado Convenção Nacional. Essa Convenção Nacional, ela vai de 1792 a 1795, e é nesse período que nós vamos ter um... o grupo mais radical, que são os jacobinos, que vão assumir o comando da França. E esse momento de 1792 a 1795, que a gente chama de época do terror, é um período bem difícil para a França. Esses jacobinos, liderados principalmente por Robespierre, eles vão implantar o sistema de guilhotina. A guilhotina é um instrumento de morte criado pelo doutor Guilhotini, o médico, ele é de custo baixo, indolor, e essas pessoas, então, vão... esses líderes, comandados pelo Robespierre, vão guilhotinar muita gente considerada inimigo do povo, inimigo da Revolução, inimigo da França. Os números não são, assim, bem certos, mas estipula-se em torno de 17 mil pessoas mortas em guilhotinas, todas em praça pública. Então, é muita coisa. E, claro, que esse grupo não vai apenas guilhotinar, eles vão fazer mudanças profundas. O ensino básico, gratuito, é uma dessas mudanças. Então, a escola pública vai atender o que a gente não tinha, quem não tinha grana não estudava, né? Tabelar preços também, principalmente de aluguéis e de alimentos. Então, são algumas dessas leis que vão beneficiar as camadas mais populares da população. E, no meio desse processo todo de guilhotina, a família real não resistiu. Mesmo tendo entre os jacobinos um debate, se o rei deveria continuar preso ou ser morto, o rei foi morto com toda a família real e a sua esposa, a Maria Antonieta, também. Foi dito pelos jacobinos, principalmente pelo Robespierre, que isso é coisa de guerra. Estavam no meio da guerra. Estavam mesmo, tinham guerreado com Prússia e com Áustria, né? Mas, uma coisa que fica clara nesse período é a matança. O próprio Robespierre foi guilhotinado pelos seus companheiros, porque eles perderam o controle de tudo. E essa perda de controle vai levar a um terceiro momento dentro da Revolução Francesa. Esse terceiro momento é o momento que a gente chama de diretório, 1795, 1799, e aí você completar 10 anos da Revolução. O diretório, novamente, os girondinos voltam ao poder, aquela alta burguesia. Só que aí, com medo da guilhotina, eles não têm um líder, um presidente, não têm. Eles são governados por conselhos. E esses conselhos, entre eles o Conselho dos Anciãos, são os deputados, né? São os políticos que formam conselhos e debatem as situações até se chegar a alguma conclusão. Esses conselheiros sentem que, ao passar dos anos, eles estão perdendo o controle da situação, porque o povo precisa de referências no poder, de nomes a quem se dirigir. Então, em 1799, eles resolvem fazer, então, um sistema de consulado. E aí são escolhidos três cônsules para comandar a França. Bonaparte, que era um general jovem, com uma participação importante nas conquistas na África, e ele é chamado ao poder, se torna o primeiro cônsul, o cônsul mais importante. Também o Abad Seyer e o general Ducot. São três, então, que passam a comandar a França. Três também é complicado, mas se tem o Bonaparte como uma grande referência nesse período. Até que, então, esse governo comandado pelo Bonaparte vai começar algumas medidas interessantes, já a partir de 1799. A criação do Banco da França é importante, para que o Estado possa ter uma oportunidade melhor de administrar as suas riquezas. O Bonaparte também trabalha nessa questão educacional, e é muito fomentado isso. Há um acordo com a Igreja Católica também. Então, há uma estabilização no governo da França. E o Bonaparte junta um apanhado de leis que existem e cria o Código Civil francês, também chamado de Código Napoleônico. Organiza, portanto, a educação, organiza a religião, organiza as leis dentro da França. E ele tem o exército na sua mão. Sendo ele querido pelo povo, então, ele propõe uma votação para que o povo aceite ele como imperador, como rei. Essa votação vai ocorrer. E o Napoleão, então, em 1804, é eleito, é estranho dizer isso, mas ele é eleito pelo povo como rei, imperador, monarca, vitalício francês. As consequências da Revolução Francesa estão muito mais fora da França até do que dentro. A gente vai ter o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade levado ao mundo todo. E aí, a bandeira da França, vermelha, branca e azul, cada cor representa uma das palavras do lema, isso vai voando com rapidez junto com a declaração dos direitos dos trabalhadores, dos cidadãos, do homem, para o mundo todo, pelo menos para o mundo ocidental. E nós vamos ter, inclusive, no Brasil reflexos disso. Por exemplo, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul entra numa disputa com o Brasil para se independer, a sua bandeira é tricolor em homenagem à França. E não só isso. Também, nós vamos ter no Rio Grande do Sul o lema francês na bandeira. Só que aqui no Rio Grande do Sul vai ser liberdade, igualdade, igualdade e humanidade em vez de fraternidade. E também, para encerrarmos o vídeo de uma forma legal, o hino francês, que eu vou deixar um trechinho tocando do hino, ao final, o hino francês maravilhoso é La Marseillesse, que é um hino composto pelos soldados, não composto por eles, mas cantado pelos camponeses, operários e burguesia na luta contra o poder central do rei e também nas disputas com outros países nessa guerra europeia. Eles vão cantar a Marseillesa, o Napoleão depois vai ter uma ditadura e vai tirar esse hino, mas ele retorna e permanece até o dia de hoje como um doce, senão o hino mais belo da toda a história. Valeu, pessoal! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501